Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Oliveira do portuguesa eficiente.com.br e também arroba portuguesa eficiente aqui no Instagram. Se você ainda não segue o Instagram, tá esperando o quê? Se você ainda não compartilhou com seus amigos, tá esperando o quê? Não, tem que compartilhar, ué. Compartilhe conhecimento. Se fosse mesmo, tava compartilhando, né? Mas o que tem de errado nisso? Nada. Pode compartilhar também. Então, antes de começar aí a resolução dos exercícios, eu queria que você prestasse atenção. Tá vendo essa marca aí, Passei Direto? Olha só, eu tenho um canal exclusivo. Exclusivo não, né? Várias pessoas têm, mas é um canal que tem materiais exclusivos lá no Passei Direto. Então, vá até o Passei Direto, procure o professor Matheus Oliveira, português eficiente, que tenho materiais exclusivos na plataforma. Além de materiais de português, a plataforma também conta com vários outros materiais de várias matérias. Então, faça seu cadastro. É gratuito e você vai ter aí acesso a uma forma de assistir. E tem a questão paga também, que você tem outra forma de assistir. Então, sendo bem sincero, tem a forma gratuita e a forma paga. Acesse aí o Passei Direto. E vamos para a resolução dos exercícios? Plurais difíceis ou não? Olha só, a palavra sol. Qual que é o plural da palavra sol? Soles ou sóis? Parabéns para você que falou sóis. É isso mesmo. Vamos agora para o plural de gel. Gel. Temos aí dois plurais para gel. Geles e Gens ou Geleses e Gés? Parabéns, Geles e Gés. Palavra Adeus. E aí? Adeuses ou Adeuses? Coloquei aqui. Fique atento. Tem dois S na segunda palavra. E apenas um S aqui na primeira. Às vezes, em prova, você pode ter essa confusão por coisa boba, por causa de uma letra. Mas, Adeuses. Palavra Arroes. Arroz. Arroes. Falei arroes, né? Sou mineiro. Arroz. Arroz é Arrozes ou Arrozeres. Foi até difícil de falar, né? Por quê? Porque não existe. Por quê? Arrozes. Agora, aqui. Palavra Álcool. Atenção. Palavra Álcool. Álcoais ou Alcoóis. Viu que mudou a pronúncia? Olha só. É uma pegadinha. Pois, no Volpe, que é, digamos assim, o supremo da gramática, o supremo do português, o Supremo Tribunal Federal do Português, onde você pode acessar a Evolpe pelo Google. E lá, você vai ver que existem as palavras no português. Então, se você colocar álcool, ele vai dar lá duas classificações de plural. Alcoóis ou Alcoóis. Então, pelo Volpe, tá? O vocabulário da língua portuguesa, que é, digamos assim, a última palavra sobre qualquer coisa da língua portuguesa é pelo Volpe. Se existe uma palavra, se não existe, está lá. Lembrando que a nossa língua é viva. Então, com o tempo, algumas palavras são acrescentadas, outras são retiradas. Mas, atualmente, temos dois plurais para a palavra álcool. Alcoóis ou Alcoóis. Então, não vou marcar nenhuma, porque as duas estão certas. Ah, pegadinha! Seu menino da pegadinha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E olha, não esqueça de deixar o seu like, comentário e também de lá no passeio direto e curtir o meu canal. Vai lá, vai. Não está perdendo tempo, por quê? Forte abraço e até a próxima aula.